Mesmo que anoiteça, a solidão me encontre Tu me guardas como um vigi até o amanhecer Mesmo que eu me perca, jamais estarei só A noite é como um dia para os que confiam em ti Meu coração firmado está, em teus braços eu vou descansar Sem medo eu vou prosseguir, não vou duvidar, não vou Subirei ao lugar onde na intimidade posso te adorar Como águia vou voar, estou seguro e sei que jamais estarei só Mesmo que anoiteça, a solidão me encontre Tu me guardas como um vigi até o amanhecer Mesmo que eu me perca, jamais estarei só A noite é como um dia para os que confiam em ti Meu coração firmado está, em teus braços eu vou descansar Sem medo eu vou prosseguir, não vou duvidar, não vou Subirei ao lugar onde na intimidade posso te adorar Como águia vou voar, estou seguro e sei que jamais estarei só Subirei ao lugar onde na intimidade posso te adorar Como águia vou voar, estou seguro e sei que jamais estarei só Jamais estarei só Subirei ao lugar onde na intimidade posso te adorar Como águia vou voar, estou seguro e sei que jamais estarei só Amai 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 Sara-me, Senhor, e serei curado, 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 e serei curado, e serei curado, pelo Teu amor. Sara-me, Senhor, e serei curado, no meu corpo, Sara-me, Senhor, e serei curado, no meu coração, e serei curado, na minha alma, Sara-me, Senhor, e serei curado, e serei curado, e serei curado, pelo Teu amor. Sara-me, Senhor, e serei curado, Sara-me, Senhor, e serei curado, 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 pelo Teu amor. Serei curado, rir, 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 rir Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, ficarei vivo, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, pelo Teu amor. Viva-me Senhor, ficarei vivo, pelo Teu amor. Pra alma me treinar E serei salvo E serei salvo E serei salvo Pelo Teu amor Pelo Teu amor Pelo Teu amor Mandaste Jesus Do céu até nós A todos livrou Sempre se ouvirá Busquei a verdade Que a Ti eu encontrei Meu Deus, meu tudo sem me te darei Jesus, por Ti eu me verei Usa-me, me aponharei Meu Deus, meu Deus, tudo é Teu Meu Deus, tudo é Teu Nunca me aponharei Meu Deus, meu Deus, tudo é Teu Meu Deus, tudo é Teu Jesus, por Ti eu me verei Nunca me aponharei Meu Deus, meu Deus, tudo é Teu Busco-te agora Posso ver Seguirei a Tua luz Pois em Tuas mãos está Senhora a Senhora a Senhora a Senhora a Salvação Jesus, por Ti eu me aponharei Jesus, por Ti eu me aponharei Nunca me aponharei Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo é Teu Meu tempo, Jesus por Te eu viverei Nunca me reconegarei Vencei em todo o meu amor Meu tempo, Jesus Jesus por Te eu viverei Nunca me reconegarei Vencei em todo o meu amor Meu tempo, Jesus por Te eu viverei Aleluia, todo perfeito é o nosso Deus Aleluia